Olá meu amigo, olá minha amiga, como você está? Eu espero que bem, para você que não me conhece, meu nome é Lucas, sou professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e o tema que eu trouxe para a nossa aula de hoje é um tema que vem caindo muito em concurso público, notadamente pela recém-criação da lei, que é o tema empregado doméstico. Vejam só a lei como ela é recentíssima, lei complementar 150 de 2015. Desde 1988, pessoal, desde a nossa promulgação da Constituição Cidadã de 1988, a classe de trabalhadores que vem mais recebendo direitos é o empregado doméstico, com absoluta certeza. De lá para cá, de 1988 até hoje, essa classe teve mais de 24 direitos incorporados, mais de 24 direitos. Então, sem sombra de dúvida, é a classe dos empregados que mais vem recebendo direitos, tá certo? E essa lei recentíssima é a lei que a gente vai tratar na nossa aula de hoje. Essa lei tem quase 50 artigos, obviamente que não iremos tratá-lo de todos e sim dos mais importantes. Compete a você ler a lei em sua residência, em seus estudos. Tá legal? A leitura da lei é demasiadamente importante, pessoal. Por quê? Porque, como eu disse, esse tema vem despencando em concursos públicos. Exemplo disso, para você que está estudando aí, que é bacharel em Direito, está estudando para a OAB também. Na OAB, os três últimos exames, teve questão cobrando empregado doméstico. E digo mais, nas peças práticas da OAB, nos últimos exames, uma foi petição inicial de empregado doméstico. Ou seja, o tema é realmente muito importante e vem sendo alvo constante dos examinadores. Tá legal? Bora estudar, então? Tá aí o que eu falei, é o tema do momento, tá certo? E quem que é o empregado doméstico? Você tem que identificar quem que é esse empregado doméstico. O empregado doméstico, pessoal, é aquele que presta serviço de maneira pessoal, não é mesmo? Mesmo os requisitos aí do empregado urbano. Presta o serviço de maneira pessoal, sob salário, onerosidade, tem o requisito da onerosidade, subordinação. Lembra dos requisitos? Shopping, subordinação, habitualidade, que é não habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Só que aqui tem um plus nos requisitos. Esse carinha aqui, ó, ele presta o seu serviço em ambiente, em ambiente familiar, ambiente familiar e residencial. E residencial. Quer seja residência interna ou externa, área externa ou interna da residência. Tá legal? E não tem, nesse trabalho dele, nenhuma finalidade. Isso é importantíssimo, pessoal. Isso você jamais pode esquecer. Finalidade lucrativa. Não pode ter... Eu não posso usar desse empregado doméstico para ter finalidade lucrativa. Tá legal? E não importa, ó, vejam só. Não importa a qualificação técnica do empregado doméstico. Eu posso ter um médico como empregado doméstico? Eu posso ter um médico como empregado doméstico? Sim, perfeitamente. Se ele preencher esses requisitos, faz de conta que eu sou mega milionário. E eu quero contratar um médico, quero contratar um médico, para que ele trabalhe num ambiente residencial, sem qualquer finalidade lucrativa minha, eu não tô usando do médico pra ganhar dinheiro, ele cuide da minha família. Olha só, ele vai lá todo dia na minha casa, de maneira habitual, pessoal, ele mesmo vai, não manda ninguém. Esse médico, ele pode ser meu empregado doméstico. Eu tenho um helicóptero, olha só, eu tenho um helicóptero para passeios familiares. Eu tenho um helicóptero para passeios familiares. Esse piloto do helicóptero, ele vai ser o quê? Ele vai ser meu empregado doméstico. Se eu não utilizo o meu helicóptero para ganhar dinheiro, para finalidade lucrativa, esse piloto do meu helicóptero vai ser meu empregado doméstico. Olha que interessante. Meu motorista particular, que leva a minha esposa na manicure, que leva minhas crianças na escola. Esse motorista, preenchido esses requisitos, ele será o quê? Empregado doméstico. Cuidado, hein, pessoal. Cuidado, a gente tem às vezes em mente que o empregado doméstico, aquela pessoa que faz os afazeres domésticos, limpa a casa, não é mesmo? Faz a higienização na casa. Cuidado, hein? Cuidado, a gente pode ter diferentes tipos de empregado doméstico. Um grande abraço e permaneça sempre com Deus. Márcia Duca. Você e o mundo.